Fala pessoal! Hoje, Egg Bites no Sous Vide. Vamos ver como é que fica. Bom pessoal, hoje então uma receita, meu, super rapidinha, facinho, que o Ivan Liniz postou lá no Sous Videiro e eu achei que, nossa, isso aí deve ficar bem bom. E também queria pedir desculpa porque na quinta-feira não deu pra soltar vídeo. Mano, desde que eu voltei dos Estados Unidos cai o job até, então eu tô numa correria danada. No entanto que agora são dez e meia, vou começar a gravar agora. Nós, foi mal aí, gente, desculpa. Mas acho que vai normalizar agora. Agora já deu o corre, já tá começando a entregar algumas coisas, então eu não vou entrar pra comer. E esse aqui deve ser bom, velho. A única coisa é que eu não tenho um potinho redondo, que ele pede aqueles potinhos. É tudo sextavado, assim, então eu acho que não vai dar certo, eu vou pôr num pote maior. Ah, e isso daqui, ele falou que tá a maior febre lá na Starbucks, então nos Estados Unidos. É meio que um omeletinho ali, só que, meu, vamos fazer no Sous Vide, vamos ver o que vira. E aí os ingredientes também são muito simples. Seis ovos, aqui eu ralei queijo Gruyere, não sei por que que eu ralei, porque vai no liquidificador, mas beleza. Cream cheese e bacon. E aqui eu comprei um bacon hoje pra experimentar, que é um bacon de palheta e aí ele só tem carninha, só assim, não tem quase nada de gordura. Vou colocar um pouquinho de sal rosa, porque eu tô lá, e um pouquinho de pimenta. E vamos começar, então, pelo bacon, que a gente vai dar uma fritadinha nele primeiro. Aqui, usando a minha pequena panelinha, então, já tá um pouquinho quente, já. Vamos jogar o bacon. Agora é só largar aí, até começar a dar uma douradinha boa, né? Ó, então aqui ó, já fritou bem, parece que tá bem douradinha. Nossa, escuta o cheiro, hein? Nossa senhora. E aqui agora, a gente vai colocar aqui de volta, nesse bolzinho. Eita, caiu um bacon ali. Agora então, vamos deixar aqui do lado o bacon. E aqui é a coisa mais fácil do mundo. Cream cheese, ó, Gruyere, os ovos, um pouquinho de sal e uma pimentinha. E agora, só pôr no liquidificador aqui, quer dizer, só pão rápido, não vai te derramar um pouco. Só ligar. Caraca, muito rápido isso. Ai, deu frio o negócio. Ó, facinho. E eu acho que não vai caber tudo aqui não, viu? Vou pôr num outro potinho depois. Mas voltamos então com o bacon. E aí, vamos jogar o bacon aqui, ó. Ó, o barulho tá crocante, hein? Nossa. Nossa, um pouco mais, né? Caprichar nesse. E aí, é só virar aqui. E aí, voou. Ah, deu certinho, ó. Vixe, ó. Acabou. Mas sobrou uns bacon aqui, né? Será que vai caber aqui? Ah, não, ele dá um jeito, né? Não pode desperdiçar a vida, né? Nossa, agora tá transbordando um pouquinho, viu? Eu não sei se essa tampinha aqui vai vedar bem, né, aqui o potinho. Eu vou passar um rolopak só pra garantir isso, ó. Vai dar uma lambrancada um pouquinho aqui. Ó, assim. Mais uma só pra garantir isso, ó. Ó, agora não sai nem ferrando. E aí, a gente tampa. Ó, pode virar, pode fazer tudo. Aqui então, 78 graus e uma horinha. Vamos colocar isso aqui dentro d'água. Vai embaçar um pouco a lente. Cuidado pra não se queimar, que agora tá quente, hein? Espero que afunde. Foi. Agora é só pedir pro santo vídeo. Não deixar entrar água aqui. Vamos esperar, vamos ver o que vai dar, né? Nossa, mano. Deu feio aqui a parada. A sorte que a Ju veio aqui na cozinha e falou, ah, tá sem a tampa, tá boiando. Aí vim correndo aqui e tirei. E acho que o melhor agora, eu acho que eu vou pôr dentro de um saquinho aqui e selar no vácuo, né? E aí acho que aí não entra mesmo. Vamos colocar aqui dentro. Aí, ó. Agora deu. Selar aqui. Agora vamos voltar isso aqui pra água. Pronto, agora acho que não vai ter problema. Acho que deu um pouquinho de área ali, né? O santo, não sei se deu muito certo, mas eu acho que não entrou água não. Só saiu a tampinha mesmo. Esperar. Já deu tempo aqui, então. Vamos desligar. Não sei por que que eu não pensei isso no saquinho antes. Ai, tá quente. Aqui, então, vamos abrir. Vamos abrir aqui assim pra ver como é que ficou isso. Eu acho que no saquinho aqui ficou um pouco de ar. Por isso que ele ficou mais pro lado, né? Eu dei uma tombada. Tombou bem, né? Aí eu peguei um teco do ovo. Só vou passar a faca pra ver se dá uma descolada aqui do vidro, né? E aí, será que vai virar e vai soltar? Faz de uma vez. Olha que ficou da hora, hein? Não soltou muito, não. E, ó, aqui no meinho tá meio mole ainda. Ai, tá quente isso. Mas aqui cozinhou bem, hein? Nossa, mas o cheiro tá bom isso, viu? E aí, ó. Valeu. Mas aqui tem vida, hein? Nossa, aquele ali ficou com um pouquinho só. Ó, quer ver? Ó, vamos cortar aqui pra ver a consistência. Ó. Nossa. Ó, parece bem molinho, bem fofinho, né? Vamos espentar. Nossa. Eu vou pegar esse daqui que foi o primeiro, onde parece que tá bem mais fofinho, né? Primeiro eu vou pegar, ó, e pegar aqui embaixo, onde que tá só a parte do ovo, né? Do ovo, queijo, que a gente... Se alimenta. Noó. Noó. Nossa. Nossa. Agora, nossa. Tá treta. Esse aqui embaixo tá bem bom. Imagina aqui na parte aqui em cima, aqui com que tem vida. Carre em Jesus. Nossa senhora. Vamos. Faz isso. Nossa. Nossa. Agora eu entendi porque tá fazendo sucesso lá nos Estados Unidos. Jesus. Ele é um... Não sei o que que é. Quer dizer assim, um creminho, assim, duro, firme. Mano, você põe na boca, dissolve. Com bacon, cara, o Gruyere, assim, é bem gostoso, né? Pô, eu gosto de que... Caramba. O Gruyere dá um gosto forte aqui. O Cream Cheese, acho que deixa esse... Smooth? Deve ser? Sei lá como é que fala isso. Porque a gente tá deitando o ingrediente. Eu acho que o que saiu de errado aqui foi porque eu fiz no pote grande. Então eu tinha que deixar mais um pouquinho, eu acho. Uma horinha, talvez só no potinho menor. Sei lá, se fosse nesse pote maior aqui, uma hora e meia. Porque, ó, só o miolinho aqui, ele ficou meio mole, né? Nossa. Mas aí com o bacon aqui... Nossa, eu vou pegar esse outro aqui pra ver se dá diferença. Olha o tanto de vida que tem esse. Nossa senhora. E esse bacon aqui também é bem bom, véi. Só carinha, só. Ó. Faz. Só vou falar isso. Faz. Nossa. Já faz bastante, véi. Pode fazer. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Não esquece de entrar no seu ouvideiro. E é isso aí. Até o próximo teste. Valeu. E vamos comer mais vida. Vai ficar. Hum. Hum. Mua.